Vem pra Vialinha, traz a amiguinha 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 Vem pra me esguirar, muito!" VOU BOLA amor Vem pra me esguirar! VOU BOLA amor Mas sentada fica, mas sentada fica, mas sentada fica, mas sentada fica Bamba não vê que porra, bamba não vê que porra Quem tem boca vai arruma, ninguém tem peito, peito de gelber porra